Oi pessoal, vou lá para mais questões e neste vídeo a gente vai resolver duas questões de raciocínio lógico parte aí de sequência lógica que é muito comum em todo tipo de concurso, beleza? Então venha com a gente, se inscreva, compartilhe o vídeo e caso tenha dúvida, deixe nos comentários Olha lá, questão pessoal, concurso deste ano 2024, zero, nada de questão o cargo de agente de organização escolar Vamos lá, considere a seguinte sequência lógica 606, 302, 150, 74, 36 Qual o número que contém para esta sequência? O próximo número aqui vai ser 13, 16, 17 ou 19 Olha só pessoal, se é uma sequência lógica, tem um padrão aí, que padrão é esse? A gente descobrindo, mata a questão Perceba aqui, olha, 606 e 302, não é basicamente a metade? Esse aqui, olha só, 606, se eu tirar 2 daqui pessoal, se eu tirar 2 daqui, olha, vai ficar 600, concorda comigo? 604, não é isso? E o próximo número de 2, né? Justamente a metade dele, olha, percebeu aí? Tá? Então, bora fazer para os demais, se bater, esse é o padrão Então, eu vou tirar 2 daqui, tá? Já vai ficar 300 O próximo número, né? A metade dele, olha, 150 é a metade de 300, beleza? Então, bora seguir e ver se vai bater, já bateu em 2 Se eu tirar 2 daqui, olha, vamos ficar com 148 Perceba que o próximo aqui, 74 Deve a metade exata de 148 Beleza? Então, vai para o próximo aqui, olha, 74 Tente tirar 2, tá? Tente tirar 2 e ver a metade dele 74 menos 2, vamos ficar com 72 Perceba que o próximo aqui, olha, 36 é justamente a metade do 72 Entendeu aí o padrão? Então, o próximo número aqui, depois do 36 É o 36 menos 2, que vai dar 34 E basta achar agora só a metade Metade de 34 vai ser o 17, tá? Depois do 36 vai vir, de acordo com uma sequência lógica aqui Vai vir um 17, pessoal Começou com 13, terminou em 17, né? Letra... Letra C Sigamos, questão 2 Só questões top, pessoal Questões zeradas de concurso Que eu gosto mais de fazer questões de concurso Concurso do Enem, comigo mesmo Eu gosto mais de fazer essas questões Concurso 2023 para assistente social Olha só, assistente social Prefeitura de Gaspar, Santa Catarina Considere a seguinte sequência numérica 4, 9, 19, 39, tanto 9 e... As práticas relativas que correspondem ao sexto Ao sexto termo desta sequência, pessoal Que é o sexto Bora ver se é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto O próximo aqui é o quinto Depois que é a resposta Beleza? Agora só aqui embaixo para aceitar a nossa visualização 4, 9, 19, 39 Primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto Aqui vai vir o quinto E aqui é o sexto, tá? Aqui é o sexto Que é o que a gente quer Deixa eu botar aqui de novo Desculpa para não misturar Que é o sexto Que é esse aqui Que vai ser resposta, tá? Olha só Para ser uma sequência numérica Lógica Tem um padrão Que padrão é isso aí? Bora descobrir aqui, ó Perceba que está aumentando de pouco em pouco, né? Se está aumentando de pouco em pouco É uma adição, tá? Se fosse aumentando muito rapidamente Seria uma multiplicação Um quadro, nove, dezenove, tá pouco aí Então é uma adição Perceba aqui, ó Que de quatro para nove Aumentou o quê? Mais cinco, não é isso? Aumentou cinco De nove para dezenove Aumentou dez Opa, beleza Cinco, dez Dezenove para trinta e nove Aumentou Vinte, vinte, vinte Pronto, amatou Por quê, ó? Cinco, dez, vinte Percebendo aqui embaixo, ó Deu dobro O próximo Dobro do anterior Próximo Dobro do anterior Então aqui vai ter que aumentar Vinte Com o dobro vai ficar Quarenta Então esse valor aqui, ó Que é o quinto termo Vai ser o trinta e nove Mais o quarenta Trinta e nove Mais o quarenta Vai dar o quê? Sete E nove Aí na prece Opa, já achei a resposta Marca C e erro, né? Tipo assim Ele quer o sexto Ele não quer o próximo Tá? Ele quer o sexto Então é o próximo Número que vai se vir aqui, ó Aqui embaixo É sempre o duplo Cinco, dez, vinte, quarenta Então aqui vai aumentar Oitenta Então aqui é mais oitenta Pessoal Então esse próximo aqui É o setenta e nove Mais oitenta Aí é boa Não, né? Marca por onde aqui? Setenta e nove Com oitenta Zero mais nove Nove Sete mais oito Quinze É o cento e cinquenta e nove Deixa eu ver grandão aqui Pra bem longe Pronto, o sexto termo aí De acordo com a sequência Salose Com o padrão Que a gente encontrou É o cento e cinquenta e nove Gabarito Letra B E aí me diga Que você encontrou O outro tipo de raciocínio Aí por trás Deixa nos comentários aí Pessoal Forte abraço Até mais Tchau